Olá a todos, bem-vindos a mais um pré-treino. Hoje eu e o Manuel convidámos a doutora Mariana Gama, nutricionista. Portanto, esperem uma conversa acerca de dietas da moda, em que vamos falar um pouco dos malefícios e dos benefícios das mesmas. Até já! Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindos ao pré-treino. Como de costume, estamos aqui na Food for Fitness, no nosso restaurante, e estamos na hora de almoço, por isso não estranhem a movimentação que poderá surgir. Recentemente começámos a aceitar pedidos da Uber Eats, portanto, se tiveres a 3 km ou menos da nossa loja, já podes encomendar na aplicação da Uber. Mas vamos ao que interessa. Hoje, Manoel Araújo, personal trainer, e Mariana Gama, nutricionista. Eu já me sinto um convidado da casa. Tu já fazes parte, já almoças cá todos os dias e tudo. Mariana, eu, antes de tudo, quero agradecer por teres aceito o nosso convite. Como sabes, nós estamos a começar e estamos a trazer os nossos primeiros convidados e penso que uma nutricionista será uma grande adenda ao nosso podcast. Mariana, primeiro que tudo, eu gostava de te perguntar, tu recebes algum tipo de dieta? Qual é que é? Não. A minha dieta é ao máximo equilibrada, porque, como é que eu ia dizer? Eu sei as quantidades, tenho ali uma ideia das quantidades que são adequadas para mim, da quantidade proteica, da quantidade de hidratos, por isso, é uma dita flexível, mas não tendo em conta a letra. Ok, então não pesas, não pesas a comida. É tudo a olho. Exatamente, mas, tegues uma dieta mediterrânica, centras-se em algum tipo de macronutrientes do que noutros, como é que fazes? Equilibrada, ou seja, ali é um bom aporte de proteína, ali, um equilíbrio entre os hidratos e a gordura, basicamente é isso. Não dá ali muito... Uma alimentação prática também para todo o dia a dia, não é? Sim, 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 sim. Porque acho que o melhor, desculpa, o melhor tipo de dieta é mesmo nós, sabíamos ouvir o nosso corpo. Claro. E depois ajustarmos, consoante as nossas necessidades. E tem que ser, acho que a dieta adequada para nós é uma que seja sustentável ao longo do tempo. Exato. Se nós estivermos a fazer uma dieta e que não conseguimos cumprir ao longo do tempo, do tempo não tem viabilidade. Pois, pois, chega a um ponto que não vamos ter um binge, vamos mesmo quebrar a dieta e fazer pior do que o que, se calhar, já costumava-nos fazer. Bem, aqueles momentos de oio-io, em que há perdas de peso, ganham perdas, e é preferível ser uma dieta que seja... Então, quer dizer, das dietas, hoje o nosso tema, como sabes, é dietas da moda, dentro dessas dietas que estão mais em voga hoje em dia, ainda há alguma que tu aches que seja sustentável, tenha um fundamento positivo e que as pessoas consigam realmente levar a bom porto? Ou achas que é tudo modas e acaba por não ser um plano a seguir, digamos assim? Sim. A base das dietas de hoje em dia tem... É muito comum, porque, por exemplo, a paleolítica engloba o aumento de proteínas, essencialmente magras, de legumes, de frutas... Ok, isso é base de alimentação saudável. Se formos à vegetariana, ok, o equilíbrio ali de proteínas, aqui, vegetais, aumento de frutas, hortícolas, somos a ver a tudo igual. Por isso, acho que, se for por aí, tudo muito bem. O que acontece é que depois há ali zonas 500 em cada dieta e depois não há o acompanhamento... Sim, a pessoa é um bocadinho autodidata e faz o que lê na internet, não é? Exatamente. E funciona muito por modas, não é? Isto está a dar agora, está agora em voga, não é? Então vou experimentar e vou... Sim. Exatamente. Eu quero começar exatamente por aí, no modo que tu falaste, que é a dieta paleo. Queria saber os pontos positivos e pontos negativos da mesma. Eu, por acaso, não foi uma dieta que eu nunca tentei fazer, mas sei que a dieta se centra no que nós comimos no paleolítico, não é? E, portanto, o objetivo dessa dieta é nós fazermos um tipo de regime para o qual o nosso corpo está formatado, está habituado. Porque o que... As justificações que dão para esse tipo de dieta ser plausível é o facto de o nosso corpo não ter mudado assim tanto biologicamente desde a altura do paleolítico até aos dias de hoje. E evitar alimentos processados, não é? Exatamente. Ter tudo da forma mais natural e saudável. Mas a realidade é que isso não acontece. Houve uma evolução com o nosso corpo. O nosso corpo foi-se adaptando porque depois existiu o fogo, os alimentos foram sendo cozinhados, existiram outros grupos alimentares, os lácteos, os cereais, por exemplo, a aveia apareceu muito depois. Então, a alimentação foi... A geração, a geração, fomos ao problema também nós. Exatamente. Como... Antes nós não andávamos, éramos como os macacos. E agora andamos e temos... Há um processo de adaptação. Exatamente. E acho que a alimentação foi-se adaptando como tal. Existem umas bases da paleolítica. Tudo muito bem, que é a base de carnes magras, ovos, de frutas, vegetais, tubérculos. E depois eliminam completamente os cereais, os lácteos. Isso vai... É um misto de coisas. Por exemplo, um desportista, ok, que tem os tubérculos, tem os legumes, tem isso tudo, tem as frutas, mas pode não ser suficiente. Pois, pois, pois. Por isso... E muito limitado a nível de carboidratos. É muito limitado. Não tanto como a cetogénica, que nós estávamos aqui a falar aqui, ou o low carb, mas acaba por ser limitado, assim. A partir da cetogénica, pronto, a base energética vai ser apenas gordura, não é? Exatamente. É através do processo de conversão de gorduras em ácido de morto, não é? Que depois vamos gerar energia. Mas este tipo de dieta não, tem hidratos de carboidratos. Exatamente. E depois, como eu estava a dizer, vai depender de como a pessoa faz o estilo paleolítico. Porque, hoje em dia, sabe-se que há muito consumo, que na dieta paleolítica eles aumentam o consumo de gordura saturada, por exemplo, ao nível de manteigas, cafés turbinados, que a corda está na moda, veipas... O café com óleo de coco, não é? E manteiga. Ah, e manteiga também. E manteiga também. Por isso, isto foge completamente daqui dos padrões de hidros saudáveis. Por isso, acho que vai depender muito como enquadramos esta dieta. Pronto. Talvez não seja na sua... Para quem for muito purista, não seja uma coisa muito sustentável. Ou seja, a longo prazo, achas que... E não há evidência. Então, como afora, todos os dias, ou assim, há algumas dificuldades em manter sempre este tipo de dieta, não é? Exatamente. Por falar, exatamente, nessa situação de manter a dieta, eu gostava de falar noutra dieta que, então, hoje em dia, está mesmo muito a ser susseguida e, inclusivamente, muitas figuras públicas a converter-se ao vegan. Isto por questões ideológicas, não é? Por causa do maltrato dos animais e da exploração animal, tanto pelas suas carnes, como pelos produtos que eles nos fornecem. Sim. O que é que tu achas desta dieta? Primeiro que tudo, a nível da ideologia, o que é que tu consideras algo plausível, e também, depois, a nível da sustentabilidade, e a nível de se isso é saudável ou não para o nosso corpo. O que é que tu achas? Se calhar é bom também perceber aqui a distinção entre vegan e dieta vegetariana. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Existem vários tipos de vegetarianismo. Existe o ovo lacto-vegetariano, o ovo vegetariano, lacto-vegetariano, e o vegetariano-strito. Este vegetariano-strito é muito confundido com o veganismo. O veganismo, como tu disseste muito bem, é um estilo de vida. Ou seja, onde são retirados tudo o que seja de origem animal, desde roupa, desde produtos que sejam testados em animais, isto é tipo um estilo de vida. Enquanto o vegetarianismo, ou seja, um vegano faz parte de um vegetarianismo, mas o vegetarianismo não é obrigatoriamente vegano. Certo. Ok? Aqui, ao nível do vegetarianismo e do vegano, o que é que se pode dizer? Sabemos que as proteínas de origem vegetal são mais dificilmente absorvidas, não têm todo o aminograma. Ou seja, aqui o importante das fontes proteínas vai ser ligá-las umas com as outras, ou seja, conjugar as proteínas para conseguirmos um melhor aminograma. Por exemplo, sabe-se que uma proteína, vamos dizer, um desportista vai optar por uma proteína como suplemento. Optar aqui por uma proteína de arroz e de ervilha. Por exemplo, complementam-se. Arroz e feijão, por exemplo, no prato complementam-se. Mas é uma proteína tão completa como uma proteína da carne, do frango, da vaca, saudável? Se nós julgarmos, conseguimos ter o aminograma completo. E ficam tão biodisponíveis como numa carne? Não, aí é que não está. Ainda há umas incertezas, mas pensa-se que na dieta vegan tem-se que aumentar ainda mais o consumo proteico. Ok. Por causa desta má disponibilidade. Os aminoácidos essenciais, que são, pronto, nós conseguimos ingerir ou não, com a base da sua dieta, não é? Exato. E, portanto, os suplementos que conseguimos encontrar hoje em dia já conseguem, exatamente, suplementar aquilo que está em falta. Já conseguem. E podem ser interessantes ao nível de um atleta, que pode não conseguir atingir as necessidades ao nível da alimentação e ter aqui este suplemento pode ser importante. Exato. A nível de vitaminas, também existem alguns déficits que estão provados. Sim, sim. Não sei se conseguimos suplantar tudo com a suplementação disponível. A vitamina B12, não é? Que é muito conhecida. Sim. Está demonstrado que a dieta vegan pode ter algumas insuficiências. Ao nível de ômega 3, de vitamina B12, como vocês disseram, ferro. Aqui a vitamina B12 é aquele parâmetro que sabe-se que tens duas opções. Ou suplementas, ou baseias a tua alimentação em alimentos fortificados. Exato. Porque mesmo as pessoas que comem carne também podem ter déficits a essa vitamina. Exatamente, porque podem não consumir. Os alimentos são necessários de uma forma, não é? Sim. A forma como os animais são criados também faz com que eles não tenham disponível tanta vitamina B12, mesmo quando consumimos a carne vinda dos animais. Mas e a nível desportivo? A dieta vegan é uma dieta que nos vai trazer resultados, ou vai ser muito mais difícil nós ganharmos massa magra. Imagina, por exemplo, eu nunca fui vegan e tenho, pronto, alguma facilidade em ganhar massa magra, já treino há alguns anos e também convocar-me à vontade e também sou jovem ainda, mas outra pessoa que, pronto, possa ser ou não jovem, mas ao longo dos anos vai ter a mesma facilidade em ganhar na massa magra e ter aquele estilo de corpo que hoje em dia vivemos? Então é assim, nós para que conseguimos aumentar a ter mais massa magra, precisamos de um surplus, ou precisamos consumir mais do que aquilo que gastamos, ok? Isso é a base. E para perder peso é o contrário. Exatamente. Ou seja, todas as dietas têm estas ideologias, mas aqui o que interessa é o balanço energético. Já sentam sempre no mês, no dia, não é? No balanço energético no final do dia. O que é que acontece na dieta vegan? Nós sabemos que a biodiversalidade da proteína é mais difícil de ser absorvida, ou seja, se calhar convém aumentarmos aqui um bocadinho mais a proteína do que se fosse à base de produtos animais, ou seja, nós sabemos que o consumo proteico em atletas e pessoas que praticam alguma atividade física deve ser 1.4 a 2 graus por quilo de peso, aqui se calhar as pessoas com algum tipo de consumo vegan deve chegar se calhar aqui até aos 2.5, ok? Aumentar aqui para aumentarmos a quantidade de proteína que é absorvida. Depois há outra questão, que é ao nível dos hidratos e das fibras. Como nós sabemos, este tipo de dieta é muito à base de cereais, de luminosas, e isto pode ter aqui alguma interferência, porque sabemos que estes cereais são muito à base de fibra, e a fibra o que é que faz? Faz uma saciedade precoce e pode fazer aqui alguns destruídos a nível de gastrointestinais quando é em excesso, ou seja, por exemplo, um atleta que esteja em hipertrofia, que esteja com quantidades massivas de alimento, estar a dar muita fibra vai ser dificílimo, por isso temos que aqui conjugar. Mas achas que com muita fibra o atleta depois não vai conseguir consumir tudo aquilo que precisa? Ou é a digestão? Ou é que precisa-se a digestão a ficar acondicionado? É as duas coisas, porque como a fibra dá-nos mais saciedade, vai ser difícil de atingir, e isso está comprovado, que é uma das limitações da dieta vegetariana e vegan, que pode dar uma saciedade precoce. Para além disso, os efeitos da fibra ao nível gastrointestinal, por isso nós temos que aqui balancear e o profissional de saúde que deve sempre seguir este tipo de dietas deve dar opções, por exemplo, em vez de optarmos por um cereal integral, optarmos por arroz. O arroz tem uma digestibilidade muito melhor do que se calhar a aveia. Por isso é que muitos desportistas, por exemplo, hoje em dia, fazem aquelas papas de arroz, se calhar em vez de a aveia antes do treino. Não digas isso, que eu consumo aveia todos os dias. Adoro aveia! Mas não tem mal nenhum, agora depende da quantidade. Qual é a quantidade, por exemplo, que fazes de aveia? É pá, eu... Eu tenho todos os dias, no mínimo, umas 120 gramas de aveia. Mas e depois também consumo arroz, não é? Mas aí exatamente, há pessoas que consomem muito mais quantidade de aveia que isso. Ou seja, posso ter atletas com 4.000 calorias, se calhar a pequena homem se come 150 gramas de aveia. E chega ali a um ponto em que a digestibilidade da aveia, e tu, por exemplo, comes aveia e vais treinar logo a seguir. Eu faço isso. Eu sei que não... Nem toda a gente consegue. Não, eu consigo e a nível da digestão sinto-me super bem. Eu treino barriga cheia. É fantástico. Mas sei que se ingerir um hidrato de carbono com menos fibra, provavelmente até vou ter uma resposta insulínica melhor de acordo com o treino. Exatamente. Porque vou ter uma energia disponível mais rapidamente, que vai ser convertida em glicose mais rapidamente e, portanto, vou ter mais desempenho no treino, talvez. Mas como realmente, como antes do treino, é aquela refeição que é um bocadinho... Uma pessoa pensa sempre em snack, eu acabo por comer aveia em vez de comer um prato com arroz e frango, por exemplo. Porque é o mais prático para ti, exato. E isto agora vai depender de pessoa para pessoa. É justificar o dia a dia de cada pessoa. Agora, se me perguntarem se a dieta vegan é sustentável ao longo do tempo, eu acho que sim. Mas tem que ser acompanhada por um profissional de saúde e tem que ter pés e cabeças. Porque se for uma pessoa autodidata, fazer isto pode dar porcaria, vamos assim dizer. Nomeadamente, nós falamos de déficit de vitaminas, que são essenciais. Nós falamos, ao cabo, de vitamina B12. Sim, é verdade. E sobre a vitamina B12, as pessoas devem fazer uma análise para perceber a quantidade que tem vitamina B12 no sangue ou não? Eu acho que sim. Acho que as pessoas que optam por este treino devem ser acompanhadas e fazer análise claramente, porque, como se sabe, o déficit de vitamina B12 pode só ter resultados, ou seja, pode ter reproduções ao final de 2 a 5 anos. As reproduções podem não aparecer imediato. E vai ter muito pessoa para pessoa. Exatamente. Por isso podemos estar num tipo desta dieta e ao final só de 5 anos é que temos... É que percebemos que temos que estar a predicar-nos, não é? E depois fica mais complicado aqui gerir, repor estes níveis de vitamina B12. Então, sem dúvida que quem escolhe este estilo de vida deve ter cuidados que, se calhar, um, digamos, omnívoro, que segue a dieta omnívoro, não tem, não é? Sim, eu acho que sim. Mas é uma dieta, como eu digo, eu acho que é sustentável, mas tem que ser bem feita. Exatamente. Portanto, não convém passar de uma dieta normal para uma dieta vegan de um dia para o outro? De um dia para o outro, não. A pessoa, se calhar, até pode sentir-se mal ou ter déficit de alguma coisa. Sim, em todas as dietas, a pessoa vai passar por um processo de habituação e adaptação. Então, acho que as primeiras fáceis nunca são muito... Mas o que acontece é, como vocês estavam a dizer, isto é uma dieta da moda. E o que acontece é que estamos postos a estes tipos de dietas e a pessoa quer mudar logo de um dia para o outro. E isso é completamente errado. Mas é que neste caso não é só questão de ser dieta da moda. A questão é que isto assenta numa base ideológica em que as pessoas... O que acontece na generalidade é que as pessoas, até um determinado dia, não faziam ideia de como é que os animais eram tratados. E a partir do momento vem um documentário, vem uma notícia, vem imagens que levam à percepção de como é que o mundo funciona hoje em dia e querem mudar. Então, não é só a questão de, ah, eu vou fazer isto, mas vou fazer com um período de habitação. As pessoas sentem-se, se calhar, revoltadas pelo que é feito aos animais e a forma de exploração, então querem mudar de um momento para o outro e pronto. E isso pode levar a sérios déficits. Voltando à questão dos atletas e dos atletas vegan. Eu tenho vários amigos que seguem a dieta vegan e que treinam. E eles dizem, não, mas existem imensos atletas que têm corpos magníficos e têm desempenhos no ginásio brutais com a dieta vegan e são vegans há não sei quantos anos. Agora, o que eu lhes pergunto sempre é, mas essas pessoas nem sempre, se calhar, foram vegans. Ou seja, construíram o seu corpo, a sua base com uma dieta hominífera, com uma dieta normal. Mas uma pessoa que, imagina, que vá para o ginásio, vá começar e já seja vegan, se calhar vai ter muito mais dificuldade em alcançar um corpo que, se calhar, eu sendo hominíbero ou não. Ou a pessoa consegue ter exatamente o mesmo tipo de desempenho e exatamente os mesmos resultados, se for acompanhada e se fizer tudo, pronto. Eu acho que os resultados são possíveis. Mas, como eu disse, não é tão difícil. Aí está, como eu disse, tens que haver aqui um emparelhamento de vários tipos de proteína, tens que ter aqui um controle da quantidade de fibra. E isso a pessoa sozinha não consegue. Enquanto que uma pessoa, dita que queira padrões hominíferos, que queira uma dieta saudável, consegue ter algum desempenho, sabe? Por exemplo, informa-se pela internet e dizer que, ok, no pré-treino tem que comer isto, no pós-treino tem que ter isto, controlar mais ou menos a quantidade de proteínas e ter mais ou menos, por exemplo, no prato de 100 gramas, no mínimo, de carne ou de peixe, ter ali uns hidratos distribuídos uniformemente e até aí consegue ter alguma rentabilidade e consegue, sabe que se for uma pessoa minimamente emprestada, sabe, como nós estávamos a falar, se baixar um bocadinho o consumo de hidratos ou do aporte de um objeto, consegue perder peso ou se aumentar... Há muito mais estudado e há muito mais informação. Exatamente, e há muito menos riscos por causa das vitaminas. Se tivermos uma alimentação minimamente equilibrada com uma dieta hominífera, vários legumes, vegetais, temos ali a proteína B2 ao nível da carne, da peixe, não há tantos riscos de déficit. Enquanto que a vegan há um maior risco, sem dúvida. E mesmo que a pessoa faça todo tintim por tintim, faça análise, seja acompanhada, achas que vai demorar mais tempo para obter resultados? Ou consegue-se o mesmo tipo de timing para perder gordura, para ganhar massa magra? É assim, depois depende muito de cada pessoa, depende vários, isso é a mesma coisa que dizer quem é que vai conseguir atingir o corpo de pré-competição, ele atua. Vai ser diferente, o processo pode ser semelhante ou alguma coisa, mas os vossos corpos são completamente diferentes e por isso isso é muito difícil de ouvir. Há corpos que estão mais preparados e que aceitam mais uma generalidade de dietas, ou seja, umas dietas mais vastas do que outros que se calhar são mais limitados. Exatamente, por exemplo, há pessoas que têm uma base hominífera, mas que por exemplo legumes muito fibrosos têm uma intolerância enorme e consomem quantidades muito pequenas. Não é um amigo meu que não podia comer brócolos, porque ele ficava todo... Exatamente, há pessoas que são muito sensíveis. Exatamente. Agora imagina uma pessoa que seja vegan, se tiver esse problema... Pois fica extremamente condicionado. Exatamente, por isso acho que é... Breana, outra dieta que eu gostava... Dieta não, isto é mais um protocolo, portanto que é o jejum. Sabemos que também é uma dieta que está bastante na moda... Tem vários tipos de jejum. Vários tipos de jejum, de 16 horas, de 20 horas, até há pessoas que passam um dia inteiro sem comer... Pronto, e queria saber se... Eu neste momento estou a fazer o jejum intermitente e... A principal vantagem que isto me trouxe é que eu consigo tirar muito mais proveito da minha alimentação. Ou seja, eu como faço uma dieta para ter resultados no ginásio, nada de muito extremista, mas na mesma tenho que ter barreiras. Então, se eu consumir aquilo que tenho para consumir, mesmo numa fase de corte de hidratos de carbono, tudo na mesma altura do dia vai-me ser... Vou ter mais sabor na minha alimentação, vou ter mais quantidade e vou-me sentir mais satisfeito. Nesse aspecto contribuiu bastante para eu me sentir bem e conseguir levar a dieta em frente, digamos assim. Porque eu já estava farto de comer pequenas porções ao longo do dia. Exato. Mas se calhar para fazes de aumento de peso não vai ser tão benéfico. Isso depende da pessoa. Há pessoas que se calhar não conseguem comer aquela quantidade que têm que comer para aumentar, mas é pá, eu não tenho esse problema. Se tiver que comer, eu em quatro horas eu despacho o assunto. Exatamente. E como é que retenho para comer? O que é que tu achas? Achas que é sustentável? Isto parece muito repetitivo, mas aí está, depende. Depende da pessoa. Por exemplo, existem vários tipos de jejum, como nós já falámos, existe aquele tipo de jejum que é estamos a joar durante 24 horas, no outro dia que comemos. 24 horas de jejum e assim, excessivamente. Depois existe o outro tipo de jejum que é duas a três vezes por semana que jejuamos, não comemos qualquer, e nos restantes dias comemos normalmente. E depois existe esse caso a falar, que é num período de horas, fazemos jejum e temos uma janela de oportunidades, uma janela de comer... Acho que é o mais comum, não é? Sim, acho que é o mais comum e a janela que se utiliza aqui geralmente são aquelas 8, 16 horas. O que é que eu posso dizer? Ao nível de perda de massa gorda, que é o que, os benefícios desta dieta, a perda de massa gorda, a perda de peso, está comprovado que não há muitas diferenças com dietas hipocalóricas, ou seja, porque aquilo que assenta no junho, essencialmente, é a restrição alimentar. É o aporte, é o balanço energético negativo. Isto é o mais importante. Vais ter menos tempo para comer, também é mais acabado por comer menos tendencialmente. Isso é o mais importante fixar. O que é que acontece aqui também, é que, por exemplo, em dietas de perda de peso, se nós tivermos uma janela mais curta, é aquilo que estava a dizer, podemos fazer refeições maiores. E isso para adesão à pessoa que quer perder peso pode ser muito importante. Mas em contrapartida, pessoas que queiram hipertrofia, que queiram... Pode ser mais complicado. Exatamente. Por isso, isso vai depender muito. Sim. Mas se a pessoa conseguir comer as calorias que necessitar, exatamente as mesmas, que tomaria durante o dia todo, vai ser igual no galho de massa? Ou achas que aquelas horas todas sem comer vão-nos levar a um catabolismo que não é... Não. Então, se nós ao final do dia tivermos aquele aporte energético, tivermos aquela distribuição uniforme ao nível de... Nem que seja 4 refeições de proteína, não tem qualquer impacto. Então, eu posso passar 16 horas sem comer, que isso não vai trazer um catabolismo que vai ser suficientemente negativo no que toca a perca de massa magra? A partida não, se tu tiveres... Porque aqui, como eu tinha dito, o que aqui o que importa mais é o nível de restrição. Ou seja, quanto maior for o nível de restrição, maiores as perdas de massa da magra. Isso é que vai estar relacionado, não ao tipo de jejum. Ok. E é engraçado tanto tempo que nós passamos sem comer, porque de facto, como os níveis de som ainda estão baixos, não é? A própria percepção de fome também é baixa. Então, só quando nós começamos a comer é que vai... É isso que me acontece. Eu só quando como a primeira refeição é que depois fico com aquela ideia de continuar a comer. Porque eu durante o dia, agora já faço isto há uns... já vai uns 3 ou 4 meses. E pá, e sinto-me super bem, porque eu faço aquelas horas todas sem comer. Tenho um foco para trabalhar, um foco para a minha atividade profissional. Em que não estou a pensar o que é que eu vou cozinhar ou o que é que eu vou comer a seguir e realmente consigo estar focado. Depois existe a tal questão do aumento da testosterona no período de jejum. Quanto mais horas de jejum se alcança, mais a produção de testosterona no nosso corpo. Pelo menos é isso que é dito. Não sei até que ponto é que tu achas que isso é. Está na hora de ter uma conversa de hormônio de crescimento, não é? Sim, sim, sim. E mesmo isso tu estavas a dizer que é interessante, que é um dos benefícios demonstrados, que é que aumenta a sensibilidade à insulina. Amanhã, no período de jejum, isso está demonstrado e é um efeito interessante ao nível do jejum intermitente. Mas aqui o foco principal é ter que não é adaptado a qualquer pessoa. Exatamente. Há pessoas que se calhar comeram as refeições todas durante o dia, a vida toda e se calhar mudarem os... Exatamente. Não é para não conseguir fazer. Fazer os momentos de instante. Exatamente. Problemas como, por exemplo, como nós falámos, por exemplo, de diabetes, isso pode não ser executível. E veja-se o caro sangue não pode... Pessoas que tenham um tipo de trabalho que exija muito trabalho físico de manhã, se calhar também pode não ser adequado. Exato. É sempre, tem que ser, sempre personalizado a cada pessoa. E mesmo ao nível da vida social da pessoa, imagina que a pessoa está desde de manhã até às 7 da tarde, como eu estou, sem comer. Imagina que tem um almoço, se calhar, ou um almoço de trabalho, ou um almoço de amigos, por exemplo. A pessoa, quer dizer, é muito complicado ir para um almoço e ficar, olha para os outros, enquanto os outros estão a comer, não é? E isso, a nível psicológico, a pessoa não se sente confortável. E isso é como em qualquer dieta. Acho que quando a dieta é levada ao extremo, e se nós não conseguimos ser aqui um bocadinho flexíveis na adaptação da dieta, isso pode levar sempre a problemas, não é? Ok. E a nível da saúde, um jejum intermitente, achas que a longo prazo, quando damos 10 anos a fazer este tipo de dieta, achas que o indivíduo vai ser prejudicado? É porque se eu disser a uma pessoa, se calhar, mais velha, que estou estas horas todas sem comer, as pessoas levam as mãos à cabeça e pensam, o quê? Tu vais ficar doente. E dizem-me isso com toda a certeza. Existe algum fundo de verdade nisto? Ou eu posso perfeitamente fazer e o meu corpo vai se adaptar e não vai haver qualquer prejuízo para a minha saúde? A nível de evidência científica não existe evidência a longo prazo. Porquê? Vou desculpar porquê. Porque fazer estudos científicos de jejum não é ético. Ok. Ou seja, os estudos que são feitos ao nível de jejum são estudados, são estudos observacionais em que se observa um grupo de população a fazer o jejum, nomeadamente o ramadão. Ok. É um tipo de situação onde se observa e estuda-se aqui a parte do jejum. E aquilo é só naquela altura, não é? Exatamente. Por isso não existem estudos e a nível científico demonstra os efeitos a longo prazo. Por isso é que temos de ter sempre cuidado com as estipulhetas, porque estudos a longo prazo nunca são... não existem. Não existem. Então só mesmo daqui a uns anos, se estes forços realmente seguidos e aí é que deves tirar algumas conclusões. Exatamente. Mas a partir dessa pessoa se sentir bem e se as suas análises não apontarem qualquer problema, está tudo bem, não é? Digo eu, não sei. É isso que eu te disse no início. É, se for uma coisa que tu vejas que é sustentável ao longo do tempo e se for adaptado ao teu estilo de vida, acho que não tem qualquer problema. Exatamente. Agora imagina que daqui a uns tempos tens uma família, tens uma criança e a... E vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado. A criança tem que comer de manhã e se não te vir a ti... Se calhar também não vai querer. Exatamente. Vai ser, acho que depende do estilo de vida e de... Eu, as dietas que sigo, tento não ser demasiadamente fundamentalista. Exatamente. Por exemplo, se tiver uma festa, se tiver alguma coisa importante, eu vou comer. Quanto certo. Não é um dia ou dois que me vai estragar a dieta, que vem pelo contrário. Se eu tiver aquele escape, se calhar nos outros dias até vou estar mais apto para seguir aquilo que tenho em mente. E isso é muito importante nas dietas, a não ser fundamentalista em relação... não levar ao extremo. Exatamente. Seguirmos um bocadinho o nosso corpo, seguirmos a nossa cabeça também e sentirmos bem, não é? Aproveitar o movimento, socializar... É isso mesmo, as dietas sustentáveis, isso é o caminho, então. Exatamente. O último protocolo que nós falámos aqui para te questionar é acerca da dieta flexível, do If It Fits Your Macros, que também está bastante na moda. E hoje há muita dúvida de contar macros ou contar calorias, como é que é o processo. Exatamente. E quando se fala em dieta flexível, as pessoas pensam logo em, ok, eu consigo ser fit e comer gelados quando me aprecedas, que esteja naquela janela calórica. Pronto, gostava de me perguntar o que é que tu achas desta dieta. Eu sigo essa dieta, mas não é comer gelados a qualquer hora. É... eu tenho em casa. Exatamente, nós sabemos o que é que é saudável e tentarmos manter a nossa dieta 80% dentro desses ingredientes e depois o resto se calhar podemos ali comer qualquer coisa fora, mas... Exatamente. Eu acho que essa é a dieta flexível que devia de ser a realidade de hoje em dia, que nem muito, não acontece a maior parte das vezes. Acontece isso, em que se eu preciso não comer uma parte do dia, como um hambúrguer, isso é o errado. Agora, se for uma dieta flexível nesse sentido, acho que faz todo o sentido. A pessoa consegue ter as ferramentas necessárias para conseguir variar o seu tipo de alimentação, não ter aqui grandes estresses que se comer um hambúrguer, se comer uma fatia e pizza, consegue controlar. Mas também não vamos ver isto ao extremo, não é? Exato. Porque, não sei se é um tema que vocês querem falar, porque sabe-se que aqui a contagem de macros também está apontada para compulsões alimentares. Sim, sim, sim. Também é. E por isso... As pessoas tornam-se... Ficam pececadas, não é? Por atingir aqueles macros e isso tudo. E isso não é de tudo benéfico e sustentável. Agora, se for nesse sentido, por exemplo, que era a equivalência de 100 gramas de arroz em batata doce ou de luminosa, para variar o máximo... Isso não tem qualquer problema, acho que faz todo o sentido. Sim, sim, sim. Porque, mesmo com a dieta dita tradicional, em que a pessoa tem o plano todo de XPTO, se a pessoa só cumprir aquilo, nunca fugir daquilo, aquilo também acaba por ser o extremismo, a vituração, a pessoa já não vai conseguir manter. Mais aturar daquele tipo de dieta, porque só cumpre aquilo, senão é o de todo que nós queremos. Nós queremos que a pessoa tenha uma alimentação variada. E se esse tipo de ferramenta, esse tipo de dieta, permite ir nesse sentido, tudo muito bem, acho que é benéfico. Então, no fundo, a dieta relaxível é só um nome para o que nós... Uma dieta equilibrada. Exatamente, uma dieta que uma pessoa já seguia, mas que depois faz ali uns pequenos ajustes para chegar aos objetivos. As pessoas têm um determinado número de calorias para comer dia a dia e depois a escolher, consoante os macros que têm à mão, é um pouco assim, não é? Há pessoas que, imagino, terminam o dia, têm sono, mas não se dão a deitar, porque ainda têm que consumir X calorias, proteínas, 0 de carbono e empurram quase a comida. Assim, o corpo tem necessidade disso. Sim, por falar na dieta flexível e também um protocolo que eu costumo seguir, que é o low carb, ou seja, ter dias de low carb, dias sem ser low carb, ou seja, o carb cycling, o que é que tu achas disso? Achas que funciona, que é sustentável, ou quando a pessoa baixa demasiadamente os hidratos, há ali um... Nós sabemos que as dietas baixas de hidratos podem ter repercussões ao nível da rentabilidade esportiva, ao nível mesmo das nossas hormonas corporais, por exemplo, na mulher, quando nós baixamos muito os hidratos, pode acontecer à monorreia. Ou seja, ela deixa de menstruar, há aqui uns processos, não só de descida de hidratos, mas há perda de massa gorda, por isso há que haver aqui um equilíbrio. Agora, o ciclo de hidratos pode ser interessante, tu adaptantes o ciclo ao tipo de treino que tens. Exatamente. Ou seja... O que exige é mais energia, não é? Exatamente. O que é mais alto de hidratos. Eu, em casos específicos, utilizo o ciclo de hidratos. É uma coisa que ainda não é muito estudada, ao nível científico, é utilizada, sem dúvida, mas, por exemplo, uma pessoa que passa cardio e outro dia faz treino de perna, a quantidade de hidratos que é preciso para um e para o outro é completamente diferente. Claro. E acho que se nós adaptarmos para a pessoa ter uma rentabilidade esportiva, acho que faz todo o sentido. Exatamente, a função do dia da exigência. Eu vou ter uma perca de massa gorda mais eficiente se fizer esse carb cycling, ou se mantiver os hidratos relativamente baixos o tempo todo. Não baixar ao extremo, mas mantê-los a um nível que eu consigo suportar a atividade física, ou o choque metabólico de aumentar e baixar os hidratos é muito importante nesse processo. Eu acho que esse ciclo de hidratos é importante ao nível da rentabilidade esportiva, ou seja, por exemplo, dar-te a quantidade de hidratos que dás num treino de pernas, ou dás num cardio, não faz muito sentido. Exato. No entanto, o que interessa para o final do dia é o balanço energético. Não nos vamos misturar aqui conceitos, porque se tiveres um... Mesmo que não seja ao final do dia, seja ao final da semana, o que vai contabilizar. Da semana, ou do mês, o que interessa é o... É o balanço energético. É o balanço, exatamente. Aqui os hidratos podem jogar ao nível da rentabilidade esportiva de cada dia. Agora, para perda de peso e aumento de peso é balanço energético. Ok. Última questão que temos aqui para te colocar, foi o Manuel até que a propôs, que é relativamente às compulsões alimentares num período pós-prova, pós-competição. E a questão é, pronto, se estes episódios verificam-se após um período de déficit, um período de secagem, que a pessoa passa fome quase, ou não, ou se pode acontecer naturalmente. Nós falamos das dietas que levam a compulsões alimentares, mas numa dieta para uma pessoa normal, a pessoa pode ajustar e compensar e fazer para que isso não aconteça. Agora, numa restrição calórica em que a pessoa tem mesmo que fazer aquela restrição para uma competição, aí a pessoa não tem alternativa. Tem que ter aquelas calorias baixas. Depois, como é que a pessoa há de não passar tão mal? Quer dizer, nós sabemos como é que se faz essa gestão, através do aumento gradual da pessoa, que isso é muito difícil. Exato. Isso é o ideal, não é? Mas é muito difícil. É assim, isso é uma coisa que é visível, que é ao fim de períodos de muita restrição, existem essas ditas compulsões alimentares, não só em atletas, mas em pessoas que consomem diariamente dietas de menos hidratas calorias. Temos pessoas a fazerem isso e aquelas ditas de perca 5 quilos, 10 quilos em um mês. Dietas pré-veral. Exatamente. E existe muito o risco desse de compulsões alimentares. Isso é um risco. Em atletas muito mais, porque às vezes o tempo de pré-prova é de um mês ou dois ou três e essa restrição tem ali um impacto muito grande. Ou seja, insónias, aquele tipo de produtos e assim que acaba a prova e há aquele... A sensação de, ok, agora eu posso comer um pouco, mas esse pouco vai se tornar muito. Exatamente. Idealmente é aquilo que tu estavas a dizer. Deves haver ali um aumento gradual. É difícil sim, mas é o mais saudável. O que é que acontece? Nós quando consumimos açúcar, e eu já acompanhei isso, atletas que consomem naquele dia pós-prova ou no dia da prova a seguir mesmo, comem muita quantidade de açúcar. Eu vejo pessoas com idemas enormes nas pernas e isso... As pessoas não têm a noção das implicações ao nível da saúde que isso tem. Não só ao nível de ID, mas não só ao facto de, no espaço de uma semana, nessa semana pós-prova, que aumentam 5, 10, 15 quilos, isso é muito perigoso. Isso tem que ver com a água, com a água que se ganha também, não é? E não só. Mas mesmo assim ao nível de água, aumentares o volume sanguíneo de, pronto, daquela pré-prova para pós-prova, isso é perigosíssimo. E eu acho que, mas aí está, eu percebo, sério que eu percebo que nós estamos em restrição durante muito tempo e assim que vimos o nosso... Exato, mas estamos mais à vontade, queremos o que queremos comer, não é? Esse acompanhamento de pós-construção deve ser acompanhado de forma séria. Exatamente, eu acho que esse é, por exemplo, as pessoas do culturismo, onde é mais evidente, acho que nessa fase é importante estarem ligados com o vosso preparador, no sentido de vos ajudar a controlar. Mas na parte dos casos, o que é que acontece? A pessoa termina a prova, até consegue uma boa notificação e tudo, e ah não, depois, passadas umas semanas depois, entramos em contato para... E entretanto, nesse espaço de tempo, é quando as coisas fogem. Exato, isso é o que acontece na maior parte, mas acho que devem ouvir, sobretudo, o vosso preparador e as pessoas que o acompanham. Mas não nos podemos esquecer que a parte das compulsões não são só em partes de restrições, como eu falei há bocado. Por exemplo, na dieta da dieta flexível, nós sabemos que chegar àquele extremismo de contar as macros uma a uma também leva à compulsão alimentar. Quando as dietas são muito restritivas, podem levar a outros tipos de problemas de compulsão alimentar, que nós sabemos muito bem, a amorexia, a bulimia, pronto. E isto é um dos riscos, sem dúvida, de dietas da moda, que é as pessoas levarem as coisas ao extremo. Porque o que acontece hoje em dia é, as pessoas, em vez de se preocuparem em ter uma alimentação equilibrada, tentam seguir estas tipos de dietas. Acho que nós temos que chegar à base da alimentação saudável e só depois... E só depois de tentar várias abordagens e ver o que é que resulta connosco. Primeiro de estar bem com o nosso corpo e bem com o nosso psicológico e pensar, bem, eu estou nesta fase, eu sou assim e aceitar-se como é. E depois, calmamente, chegar a um objetivo que é mais agradável. Ver qual é que é a coisa... Saber ouvir o corpo é a melhor dieta, não é? E ver qual é que é a dieta que resulta para mim e que eu sustentar ao longo do tempo. Isso é mais importante. E não variar de dieta para dieta, consoante a moda que existe. Exato, não. E sobretudo, começar uma dieta à segunda-feira e ao fim de semana a dieta já não interessa. E na semana seguinte já estou desmoralizado e depois passado outra semana já vou começar outra dieta. Exatamente. E assim, eu acho que o importante é ter sempre na cabeça que devemos ter uma alimentação sustentável. Claro. E algo que conseguimos seguir o mais tempo possível, mas que não seja demasiado restritivo. Claro. Porque não somos todos atletas e, quer dizer, também temos que passar por momentos de convivência, almoços, jantadas... Exatamente. E ir compensando e sentindo-nos bem. Mariana, muito obrigado pelo seu desenvolvimento esclarecedor e agradecemos mais uma vez por teres vindo. Para vocês, já sabem que para a semana teremos um novo tema. Manuel, queres dizer quem é que vamos ter cá para a semana? Sim, vamos ter cá o Diogo Dino, que é praticante de MMA e Jiu-Jitsu. Vai ter, de certeza, muitas histórias para lhes contar. Falar um pouco sobre o esporte de combate. Exatamente. O MMA é uma coisa que eu, sinceramente, não conheço bem. Vamos ter muitas questões para fazer. Exatamente. Vamos nos informar nós também. Portanto, já sabem, não se esqueçam de ver o nosso pré-treino para a semana e também este, com a Dra. Mariana. Para a semana teremos então um novo vídeo. Não se esqueçam, façam subscrever o nosso canal, sigam a nossa página e até para a semana. Tchau. Olá a todos novamente. Aqui estou eu para vos relatar mais um treino. O treino escolhido esta semana foi treino de braços. Fizemos bíceps e tríceps no mesmo treino. Portanto, músculos antagonistas. Como sempre, começámos com uma pequena exaustão dos grupos musculares que iríamos trabalhar. Fizemos um bocadinho de polia. Tanto para bíceps como para tríceps. E de seguida, começámos com curl na barra. Com uma série de 21. 7 repetições para a primeira fase do movimento. 7 para a segunda fase. E também 7 repetições para o movimento completo. Como puderam ver, fizemos as três fases do exercício. E de seguida fizemos uma super série com curl com alter. para terminar esta super série. Invertemos a pega no curl com barra. Fizemos uma pega por nada. de forma a trabalhar outras zonas do bíceps. E também um pouco de antebraço. Fizemos este exercício também com uma super série de curl com Albert. que estamos a aumentar um pouco mais a carga. Seguimos com o treino para o exercício de tríceps. Com barra à testa, barra W. Juntamente com uma super série de curl no banco squat. No que toca à barra à testa, fizemos tanto com barra W. como com halteres. Para isolar diferentes zonas do tríceps. E de seguida acabámos com uma variante diferente no banco squat. Na qual eu fiz 6 ou 8 repetições. E de seguida o manual contrariava o meu movimento. Como podem verificar. Logo de seguida fizemos uma trissérie com o exercício de bíceps e 2 de tríceps. Fizemos curl com barra em pé. Como podem ver. E de seguida rosca francesa. Apenas com um halter. Aqui está. Como podem ver. Aqui já estaríamos com o músculo bastante condicionado. E para finalizar a trissérie, um exercício novamente para tríceps. Este exercício exige que mantenhamos uma posição bastante correta. de forma a isolar mesmo o tríceps e não colocar muito ombro nem muitas costas. Este foi um treino curto mas bastante intenso. Tivemos sempre a intenção. Não foi necessário colocar grandes cargas. Nem fazer um treino demasiado longo. Pois como se tratam de grupos musculares pequenos. Fizemos um treino realmente rápido. E acabámos então com uma super série de tríceps na folia. Com diferentes pegas. Não posso esquecer de fazer um breve agradecimento ao Centro de Fitness Equinaus. por serem tão amáveis. Cada vez que eu e o Manuel vamos filmar estes treinos. Somos super bem recebidos. Por isso, muito obrigado. Para a semana haverá um novo podcast. Destas vezes o convidado será Diogo Dino. Atleta de MMA. Por isso, não se esqueçam. Quarta-feira, às 6, 7 da tarde, sairá um novo pré-treino. Façam subscrever o nosso canal. Sigam a nossa página de Instagram. E se quiserem fazer as vossas encomendas de refeições, vão ao foodforfitness.pt. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí